Núvidas, se você acha que teremos um Dante vs Magna 2.0 com o Alvarez Chordorado e todos os negros, você está equivocado e você entenderá o motivo através deste vídeo. Harou Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde irei falar o que eu achei e como foi o que eu gostei do capítulo de número 307 de Black Clover. Um capítulo que foi muito bom em maneiras gerais, porque eu tenho alguns pontos a conversar com vocês. Primeiro ponto, não ache que será no estilo do Magna, por conta de que o Firano vai ter que trabalhar em colaboração com o Rangras. E acontece que mesmo que trabalhem em colaboração, mesmo que eles pressionem, sem o Yuno ou algum mago que se aproxima de lá como a Noere, eles não terão vitória. E por que eu digo isso? Por conta de que para derrotar Zenon no momento atual, eles precisam de magia sagrada. Seja de alguém que detém um espírito dos quatro grandes espíritos, com isso a gente coloca o Ferorion, a gente coloca nosso querido Yuno, Noere com possibilidades, ou o garoto da anti-magia, nosso querido Astakon, que pode derrotar possivelmente com a espada Mitzuma, né? A espada anti-demônio, provavelmente. Com isso, eu já digo, se a gente não tiver nenhum desses magos junto, não vai ocorrer um Magna 2.0, porque não tem como, não tem sentido. A gente viu pelo que foi apresentado no arco, na luta da Migícola. Acontece que para derrotar um demônio, o coração de um demônio, só com magia sagrada. E agora que o Zenon obteve o coração de um demônio, acontece que ele é praticamente imortal. Não há chance de derrotar ele se o Yuno não recobrar a consciência ou alguém chegar até a localização do Orangras e do nosso querido Fígado. Então, com isso, você já tem um pouco de conhecimento sobre a situação geral. Não será um Magna 2.0, não tem como. Muitos vão querer comparar, mas acontece que com a luta do Dante foi equilibrado com a magia lá que foi criada. Mas aquilo lá é bem diferente. Acontece que o Dante nem tinha o coração de um demônio, para você ter conhecimento. Acontece que o único que conseguiu obter isso foi o Zenon, por conta de que ele vendeu tudo de si. Sua alma, sua vida, todo o seu futuro. Se o reino de Espírito continuar existindo, ele dará tudo para o Beelzebú. E por isso a gente viu que ele deu todo o seu poder de vida, todo o seu corpo, para que ele obtenha o poder total para derrotar os magos. E com isso a gente viu, se ele poderia ser derrotado pelo ataque do Yuno, possivelmente ele não será derrotado mais, ao modo que ele se transforma num demônio verdadeiro como o Zagrid. Com isso, ele já decidiu deixar o Yuno inconsciente, e assim ele não terá perigo de ter alguém que acerte seu coração novamente. Então você percebe que agora o negócio está ficando equilibrado, o negócio está perigoso, e é interessante. Então o que a gente tem que ter como base desse capítulo, Haru? Primeiro ponto, não terá Magna 2.0. Segundo ponto, precisamos de magos com espíritos ou Mago da Antimagia. E terceiro ponto, o Zenon vai comer geral para uns bons capítulos. Então acredito que dando um conhecimento geral aqui sobre essa visão sobre o que devemos esperar, agora sim vamos para a visão geral sobre o que rolou no capítulo, alguns pontos que devem ser discutidos, ainda mais em torno do Zenon, como do plano de Firaru e Rangras. Então vamos continuar falando do capítulo mais recente de Black Cover, que deveria ficar conhecido como o Despertar Verdadeiro do Trunfo da Dark Triad. Começando a visão geral em torno do capítulo mais recente de Black Cover, vamos logo ao início. Acontece que ocorre a conversa de Beelzebul com o Zenon, onde o Zenon disse, se for estipulado que o reino de Spade continuará existindo, eu irei dar a você até mesmo minha alma. É interessante isso, por conta que o Zenon falou tudo de si, depois ele ainda confirma a reafirmação dele, falando que até a alma dele, porém é vago. A gente sabe como os Akumas são traiçoeiros, então o reino de Spade pode continuar existindo com a vitória dos Cavaleiros? E assim o Beelzebul conseguiria, digamos, ter o que ele queria, não é mesmo? Então, uma palavra vaga, pode ser o que acabe na derrota de Zenon, como a gente viu. E é interessante porque provavelmente vai rolar a traição dos Akumas, a gente sabe isso pela Megicola, que traiu com toda a certeza Vânica, então o Beelzebul, que é o maior de todos, vai trair facinho o Zenon. Então, com isso a gente vê que agora ele virou o hospedeiro definitivo de um Akuma. A gente viu que ele tem o poder absoluto, ele tem um coração de demônio, algo que apenas magos com magias sagradas poderiam derrotar. É interessante por conta de que a Áurea, em torno do local, mostra que é como se tivesse sido a batalha contra Zagrid, e Uno percebe isso. E é interessante por conta de que se o Zenon, como um humano que se tornou alguém que divide o corpo do demônio, conseguiu chegar ao nível de ser como o Zagrid, ele praticamente é um demônio. É interessante por conta de que com isso a gente vê que ele atingiu velocidades absurdas, o poder dele se amplificou muito mais, e acontece que ele conseguiu acabar praticamente com o Yono em questão de segundos. Ele ainda diz, se o Yono tivesse sacrificado o companheiro dele, mirando no coração de ambos, ele teria vencido com o arco e a flecha. É interessante porque faz referência ao que o Zenon fez na batalha contra o demônio, na masmorra do reino de Spade, quando ele ainda fazia parte da guarda de Spade. É interessante isso porque ele deu o conselho como se fosse um senpai veterano pra que a vitória tivesse acontecido. E acontece que o Yono não fez isso, por isso ele perdeu. E acontece que com isso o Langris ainda está de pé, mas está praticamente quase derrubado. E quando provavelmente ele seria morto, exterminado pelo nosso querido Zenon, que já está praticamente da forma demônio definitiva, acontece que ele é salvo pelo nosso querido Firoro. É interessante porque com isso o Firoro mostra que juntos eles podem dar conta do recado. Afinal, as magias de Firoro serão ativadas como o bater do anjo caído, desde que ele esteja na mana zone de seu irmão mais novo. Com isso, eles serão a combinação definitiva para derrotar Zenon, o clube no capítulo, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, com toda certeza um ótimo capítulo para ser explorado e falado aqui com vocês. Eu acredito que Black Clover apresentou a entrada do Firoro, é interessante, por conta de que Magna vingou o Yami, derrotando o Dante da Tria de Negra. Firoro, como o Mago de Magia Espacial dos Todos Negros, quer vingar o Yami por ter sido levado para o Mago de Magia Espacial também. Então, com isso, é interessante, galera. Mas a questão, se ele vai ser o Mago que vai ficar fazendo teleporte para o Langris, até onde a gente vai ver o Langris ser o Mago ofensivo? Essa que é a questão. Por mais que eles consigam se teleportar, acontece que eles não têm a magia sagrada. Não há como derrotar ou eles vão despertar um espírito do nada. Essa que é a questão. Eu acredito que o próximo capítulo, se for focado no Zenon contra os irmãos da família, que eu não lembro o nome, que é a família do Firoro, vai ser interessante, por conta de que a gente vai ver praticamente um ganha-tempo até o Asta, o Narrato, a Noere e companhia chegar. Eu acredito que vai ser isso. Ou até mesmo quando o Yuno recobrar a consciência e conseguir mirar no Zenon. Eu acredito que vai ser isso. Mas aí está a questão. Por mais que eles consigam derrotar o Zenon, vai ser igual o nosso querido Magna. Derrotou o Dante. Mas não os Dakomas, assim, por se dizer. Eu acredito que agora que o Zenon deu tudo de si praticamente, eu creio que praticamente o corpo dele é uma brecha para que o Beuzebú consiga fazer a sua saída para o mundo exterior. Eu acredito que ele pode usar isso como um gatilho como a Miguiclo usou. Ela conseguiu ir para o mundo exterior, porém em sua forma 50%, praticamente. E eu acredito que assim o Beuzebú deve conseguir entrar em 50% e depois ele pega mais vítimas para conseguir voltar no seu full power ou quando o portal for aberto para o completo. E eu acredito que isso pode acontecer. Lutifero, a mesma coisa que pode acontecer. Então, está aí a questão. Eles estão derrotando os hospedeiros, mas os demônios que é a grande questão que talvez não estejam sendo derrotados. A Miguiclo foi derrotado, mas o Lutifero continua como um ponto curioso, suspeito, que eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha. E o Beuzebú, que é o maior de todos, vai ser, digamos que o Grand Pot Twist, possivelmente. Ainda mais lembrando que o Maris está dando toda a sua vida para abrir o portal mais rápido. Mas, então, fica aquela dúvida. Próximo capítulo, o que a gente espera, Haru? Próximo capítulo do Black Cover, eu acredito que vai ser uma batalha de ganhar tempo até o pessoal chegar ou ir não recobrar a consciência e atacar o Zenon. Ou eu acredito que vai ser focado um pouco no Yami. Isso pode acontecer. Embora praticamente todos os magos estão indo para outras localidades, eu acredito que tem um ou outro que está indo direto para o Yami. Magna, por exemplo. Talvez... Quem mais além do Magna podia estar indo, que eu não lembro? Talvez o Noze ou o Noere. Mas eu acredito que antes eles vão enfrentar o Zenon. Mas vamos esperar. Eu acredito que o Tabata vai fazer na ordem direitinha, derrota o Zenon, depois vai para a direção do Maris. É o que eu acredito. Ainda mais lembrando que tem outros demônios que estão surgindo de levels altos. Mas é isso que eu tinha para falar por hoje. Vamos esperar o próximo capítulo para ver realmente o que vai acontecer. Mas você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Black Clover. Matar. Na.